para ficar aqui na gravação. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu queria mais uma vez só apresentar o professor Gerson, que também é da área de direito, tem especialização em responsabilidade civil, direito consumidor, é professor da POSA Unifor, do Comitê Executivo de Saúde, é mestrando em saúde coletiva e vai hoje aqui nos brindar com plano de saúde, com saúde suplementar, com judicialização. Então, mais uma vez, muito obrigado, professor Gerson, você tem a palavra. Professor Filipe, antes de qualquer coisa, obrigado. Se é amigo, mas não me permita chamar de professor, porque eu acho que professor é o título mais nobre que existe em qualquer situação. Alguns professores meus são desembargadores, quando eu vou ter alguma audiência com eles, eu lá no alcance deles, eu continuo chamando de professor, porque eu entendo que professor está acima de desembargador, estaria em cima até ministro do STF também. Bom, mas espero um dia vê-lo lá no STF também, professor Filipe. Mas, bem, pessoal, quando o professor Filipe me convidou, ele disse, Gerson, fica à vontade para explicar o que você quiser, falar da sua experiência na judicialização da saúde suplementar. Aí eu estava até comentando com ele, antes de vocês entraram na sala, sobre a pesquisa que eu comecei a pesquisar, o que é que eu iria falar para ele, encontrei determinados temas que falam sobre nota técnica de registro de produto. Eu pensei, cara, isso é legal, posso falar. Depois eu falei sobre decisões, você falou, professor Filipe, agora sobre decisões do STJ, sobre análise, eu tenho um trabalhozinho sobre análise das decisões do STJ, dos tribunais superiores, mostrando os argumentos com data máxima venha, os argumentos falaciosos que até ministros do STJ utilizam para poder negar o acesso à saúde, tanto pública quanto saúde suplementar. Também vi uma série de outros dados que, falando de economia da saúde, né, que eu também poderia trazer para vocês. Mas o que eu, eu resolvi trazer o material mais recente que eu preparei e até já enviei ao professor Filipe para ver se no começo do próximo ano a gente faz um artigo falando dele, que é a, que eu falo sobre a concentração do, no mercado de planos de saúde Fortaleza. É uma análise que eu faço, bem interessante, porque eu quis trazer para vocês, não especificamente falar de lei, que o professor fala, o professor Filipe fala melhor do que eu, muito, mas eu queria falar da situação fática que vocês, quando estiveram trabalhando no direito, no direito à saúde, se algum de vocês for trabalhar nessa área, vocês têm que prestar muita atenção a isso. O direito é dominado por, basicamente, todos que operam no direito, o direito em si, a lei, a letra da lei em si, de forma que as peças de vocês, vocês têm que ter muito cuidado na parte da descrição dos fatos. E como diz uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutora Tereza Cristina, esqueci o último nome dela, que é um nome de um alemão, ela é filha de alemãs, e ela dizia, rapaz, Gerson, ela é desembargadora, e ela diz, Gerson, na judicialização da saúde, o advogado tem que fazer uma peça, que sangre, não necessariamente descrevendo as doenças em si em detalhes, mas se tiver que descrever, também descrever isso. Mas tem que descrever todo o contexto fático que circunda aquela situação que está sendo judicializada. Porque o juiz, ele lida com várias coisas, e ele não tem muita, em regra, não tem a percepção do contexto que cerca aquela situação. Mais grave ainda. E aí, já entrando, vocês vão perceber, se não é que já percebem, se já tiveram que judicializar alguma coisa para vocês, como todos são, em regra, muito jovens, como eu, se tiverem judicializado para vocês, ou para os parentes de vocês, vocês, em regra, vão ver que a judicialização da saúde, a justiça que o judiciário enxerga muito pelo prisma das operadoras de plano de saúde. E aqui eu faço um breve parênteses para falar do conflito de interesse meu em qualquer fala que eu, em qualquer palestra que eu dei, em qualquer fala que eu me proponha a fazer. Lá no Comitê Executivo da Saúde, um órgão no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Ceará, lá eu sou representante dos usuários de saúde suplementar. Ou seja, se vocês tiverem planos de saúde, sou eu que represento vocês, como beneficiários de planos de saúde, lá no comitê. E eu sou voz isolada lá. Mas sou voz isolada, mas defendo arduamente, os nossos interesses, porque acredito muito nisso. E, por conta disso, minha fala é enviesada. Eu sei que, quando eu vejo determinada situação na judicialização da saúde suplementar, sempre me salta aos olhos as injustiças, genericamente falando, que são feitas contra os beneficiários de planos de saúde. Mas, como eu tenho relativa facilidade com números, eu lido muito bem com a economia da saúde, porque a minha primeira graduação é de engenharia, eu faço muita pesquisa em órgãos oficiais para poder fundamentar e também para tentar me convencer que eu estou errado com relação àquele meu enviesamento que eu vejo à judicialização da saúde. E, em regra, os dados que eu pego não se contrapõem ao que eu penso, mas ratificam o que eu penso. Uma dessas situações foi quando eu falo do mercado de planos de saúde em Fortaleza. Muito possivelmente, vocês que têm planos de saúde, ou têm o Inimed Fortaleza, ou a Apivida, aqui em Fortaleza. Como regra, 70% do mercado está dominado por essas duas. E eu vou mostrar para vocês o contexto que nós beneficiaríamos. Por que parece, eu não sou beneficiário de nenhuma dessas duas. Eu sou exceção. Mas eu vou mostrar para vocês o contexto em que a gente está inserido, e esse contexto tem tudo a ver na hora que se vai judicializar. Esse contexto, e aí outra coisa também que eu queria falar para vocês. É impossível você falar especificamente de judicialização da saúde suplementar e separá-la da saúde pública. É impossível. Uma coisa está interligada com a outra, para o bem e para o mal. E eu costumo dizer o seguinte, o melhor plano de saúde que existe é o SUS. E quanto mais forte for o SUS, melhor será o seu plano de saúde privado. Porque mais barato ele vai ser e melhor vai ser a prestação de serviço deles. Quanto mais fraco estiver o SUS, pior vai ser o seu plano de saúde, no sentido econômico, mais caro ele vai ser e a prestação de serviço dele vai ser pior. De forma que um exemplo muito claro da necessidade e da importância do SUS está sendo agora na pandemia, que é o SUS que está nos tirando desse caos todo. de forma que esse meu trabalho mostra que a gente se associava uma coisa com a outra. Vou mostrar exatamente o relatório que eu apresentei ao professor Filipe. E aí, professor Filipe, já me disponibilizo para, se alguém quiser compor um artigo em conjunto com a gente, se algum de seus alunos quiser alguma coisa, estou à disposição. Eu tenho vários outros temas que a gente pode discutir. e também estou à disposição para, caso alguém queira fazer algum artigo em conjunto. Já tem um material muito bom, já bastante adiantado. Deixa eu tentar abrir aqui esse material. Só um minuto. Vamos ver se eu consigo. Normalmente a gente se perde por aqui. Qualquer problema, você me avisa que eu tenho ido aqui, se for o mesmo arquivo. que eu posso tentar... É, mas eu acho que está aqui. A orientação... Professor Gerson, aproveitando que o senhor está procurando aí, qual é o plano de saúde do senhor? O meu ACAMED. É um excelente plano, mas obrigado. É, o ACAMED é do tipo... Empresarial. Não, não. Ele é... É porque são os tipos... São segmentos... Cooperativa Médica, que é, no caso, a Unimed, Medicina de Grupo e Autogestão. É um grupo de autogestão, tanto que a autogestão não é... Não pode ser tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Exatamente porque não tem... Deixa eu ver se eu consigo aqui. A ACAMED vendeu a carteira de planos. Mas já retomou. Já retomou. Ela retornou a operar com planos para a pessoa física? Sim. Ok, excelente. Obrigado. Professor Filipe, você pode compartilhar aí. Fica mais fácil, eu acho. Só um minuto. É porque eu estou com ele aberto aqui, mas não consigo... Espera aí, não tinha. Deixa eu ver se eu consigo. Será que eu não abri? Eu acho que agora vai dar certo, professor. Eu acho que agora vai dar certo. Só um momento. Mas, às vezes, quando você apresenta, você não enxerga, entendeu? Eu não consigo ver. É, vai dar certo. Deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar. Ok. Fica mais fácil para você, entendeu? Eu vou passando aqui sem nenhum problema. Você está com duas câmeras aí? Está com dois computadores? Estou. Estou com duas câmeras. Pronto, ótimo. Para mim, fica bem fácil. Ok. Gente, e outra coisa. Fique à vontade para me perguntar na hora que vocês quiserem, está bom? É esse documento, não é isso? É esse mesmo. Esse documento, você pode maximizar. Pronto, está ótimo. Está excelente aí. Esse também está bom? Acho que está. Eu estou conseguindo bem, bem. Talvez na hora dos gráficos, que... Bom, eu fiz, eu fui por um rápido período de tempo presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB e fiz esse material, eu compilei esse material na época que eu estava lá, por isso que está com o símbolo da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB aí. Esse trabalho, como eu estava dizendo, deve ser o embrião para uma possível ação civil pública que eu quero ver se eu faço em conjunto com OAB, Ministério Público, e Defensoria Pública para discutir a concentração de mercado que vocês vão ver como é grave. Se você, o Felipe, por favor, sobe aí. Podemos ir para o primeiro gráfico? Que aí eu mostro para você. Esse primeiro gráfico, pessoal, é um gráfico econômico-financeiro que mostra o produto interno bruto dos países no ano de 2019. Bom, só já fazendo uma observação. Eu peguei todos esses dados para o ano de 2019, os dados antes da pandemia, para não ter nenhuma... não ser afetado por valores que foram gastos, índices sociossanitários da época da pandemia. O que eu quero mostrar com esse gráfico? Em 2019, numa situação ruim já, o Brasil era a oitava economia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... A nona economia do mundo em 2019. O Brasil já chegou a ser a sexta economia do mundo. E o Brasil, em 2019, tinha a nona economia do mundo, com aproximadamente 1,4 trilhão e 800 bilhões de dólares de economia. Ou seja, aquela história de dizer que o Brasil é um país rico, esse gráfico mostra que nós estamos entre os dez países mais ricos do mundo. De forma que isso é um dado que ele é representante por si só e vai ser mais representante ainda no próximo gráfico. Por favor, mostra aí, professor Filipe. Sobe aí para o próximo gráfico. Qual é a comparação que eu quero fazer? Apesar de nós termos a nona economia do mundo em 2019, nossos gastos, a participação dos gastos em saúde pública no Brasil, com relação ao PIB, nós éramos só o 37º país do mundo. Ou seja, o nono país mais rico do mundo não dá prioridade. Isso aqui já mostra que nós não damos prioridade aos gastos em saúde pública com relação aos demais países. Apesar de ser um número relativo, 4% do PIB, ou seja, de toda a riqueza do Brasil, só 4% é gasto em saúde pública. Apesar de ser um número relativo, mas comparando com os outros países, que também são gastos relativos, mostra de uma maneira muito clara que países com a economia muito menor do que a do Brasil, eles comprometem muito mais a riqueza deles com gastos em saúde pública do que o Brasil. Se a gente pegar Itália, Itália é um país que é, entre aspas, mais pobre do que o Brasil, mas mesmo tendo menos dinheiro do que o Brasil, o governo italiano, o Estado italiano, governo não, o Estado italiano, compromete mais dinheiro da riqueza dele com saúde do que o Brasil, que tem mais dinheiro. Isso não acontece por acaso, gente. Isso é escolha política. Isso não está ali, como se diz, o Tatu não sobe do toco sozinho. Alguém colocou ele lá. O Cagado não sobe do toco sozinho. Alguém colocou ele lá. Esse número é tão baixo assim, não é à toa. Ninguém colocou ele lá à toa. É porque é pensado politicamente para ser dessa maneira. Está certo? O próximo gráfico, professor. Esse é o de saúde pública, são gastos em saúde pública. Ao contrário do que... E aqui, professor, eu vou ter uma implicação com as decisões do STJ e do STF, que depois a gente pode discutir. Ao contrário da saúde pública, a saúde privada, nós, as famílias brasileiras, somos que mais gastamos em relação ao PIB em saúde privada no mundo. Está certo? Nós comprometemos muito as nossas rendas particulares com saúde privada. O que eu quero dizer isso com relação às decisões do STJ, professor? Recentemente, tanto o entendimento do STJ quanto do STF, diz que para o Estado dispensar, entregar algum medicamento que esteja sendo judicializado, existem três fatores. três condições. A primeira é que esse medicamento esteja autorizado pela Anvisa. Não precisa estar... Esteja autorizado pela Anvisa. A segunda é que exista comprovação científica que ele tenha... que ele traga benefícios para aquela doença, que pode ser eventualmente medicamento. Ele está homologado pela Anvisa, mas está homologado pela Anvisa para determinado tratamento. Existe um tratamento off-label, que existe comprovação científica. Se comprovar isso, isso é uma condição que os tribunais superiores exigem. E a outra, que a família não tenha condição de arcar com esse medicamento. Por isso que eu estava falando que a gente precisa conhecer o contexto fático quando a gente judicializa. A família brasileira já participa bastante, já tem muito gasto, é a que mais gasta com saúde privada no mundo. Esse argumento de exigir que a família não possa arcar, esse argumento não se sustenta objetivamente. Objetivamente, a gente consegue mostrar que nós já gastamos muito com a nossa saúde. De forma que, e ao contrário, como a gente viu no gráfico anterior, o Estado brasileiro, apesar de ser o nono país mais rico do mundo, só é o 37º que mais investe em saúde. Ou seja, esse argumento, essa condição exigida pelos tribunais superiores pode ser facilmente combatido. Eu queria mostrar muito isso, essa incompatibilidade entre o gasto em saúde pública e gasto em saúde privada. Nós já gastamos bastante com saúde privada. E o Estado brasileiro gasta muito pouco com saúde pública. Por favor, professor, próximo gráfico. E aqui eu mostro como é que a evolução, essa linha em azul, é gasto em saúde per capita, e a linha laranja é o crescimento da população. Está certo? A gente está vendo que, cada vez mais, a gente está gastando menos. A população brasileira cresce de uma maneira constante. Eu sempre me impressiono nesse gráfico, se vocês observarem, de 2012 para 2013, teve um crescimento populacional que eu não descobri, não consegui descobrir o porquê disso, porquê tantas mulheres engravidaram nesse período. Mas eu tirei todos esses dados de fontes de IBGE, da OCDE, do Ministério da Saúde, e mostrei... O que é que eu mostro para esse gráfico? A situação, ano após ano, está ficando cada vez mais crítica. A linha azul, vocês veem que no ano de 2015, 2016, 2017, tem uma queda considerável, muito por causa da PEC do ateto dos gastos, que, pelo cálculo que eu fiz, de 2016, quando ela foi aprovada, em dezembro de 2016 a 2020, já deixou de ter sido investido em saúde pública no Brasil 27 bilhões e 700 milhões de reais. Ou seja, foi dinheiro bastante que faltou, por exemplo, para a pandemia. Ou seja, está se estrangulando muito a saúde pública no Brasil. Volto a dizer, isso não é à toa. Isso é pensado. A gente não vai ter tanto tempo para poder eu justificar, eu fundamentar isso que eu estou dizendo, mas é exatamente isso que está acontecendo. Professor Felipe, por favor. Próximo gráfico. É exatamente esses dados, os dados da PEC dos gastos. Eu fiz todos esses gastos conforme está na lei. Também está lá no ADCP. Se vocês quiserem entender como é que foi feita a mudança, está lá no ADCP, que você encontra todos os critérios de cálculo para investimento, para gastos em saúde no Brasil. E eu peguei do ano de 2017, o ano de 2019, e mostrei que é 27 bilhões e 800 milhões. Esse gráfico mostra... Tem como aumentar, professor Felipe? Vamos lá. Só mais um pouquinho aqui. O que é que eu faço a comparação? E aí eu começo a comparar, nesse período de 2010, eu expandi um pouco mais a análise, de 2010 a 2019, como é que foi o gasto por habitante, a linha azul é gasto por habitante, ano. Está certo? A linha laranja é o ticket médio das operadoras de plano de saúde. E a linha cinza é o lucro bruto das operadoras de saúde. Por que eu coloquei isso aí? Para mostrar como dissociado são as situações da saúde pública e da saúde suplementar. E o professor Felipe, que participa de vários encontros junto comigo, a gente vê que inúmeras vezes, não só da boca das operadoras de plano de saúde, mais grave ainda, pelo meu ponto de vista, da boca do judiciário, mostra que, em regra, diz que as operadoras de saúde são as coitadinhas, que elas estão sofrendo muito, que elas não podem ser mais sacrificadas disponibilizando medicamentos que estejam aprovados pela INES. Existe a evidência científica, mas que não estão no rol da INES, por exemplo, dizendo que elas vão quebrar. Esse gráfico mostra que não. Enquanto a saúde pública está sendo estrangulada, a linha azul, a saúde suplementar, ano após ano, aumenta a venda, o ticket médio delas, e aumenta a lucratividade. Ou seja, a lucratividade aumentou porque ela aumentou de forma desproporcional o valor da venda dos planos de saúde dela. Eu vou mostrar esses dados detalhadamente, alguns de vocês que forem usuários ou da Pivida ou da Unimed Fortaleza vão ficar um pouco chateados com os dados que eu vou lhes mostrar. Por favor, professor Filipe, passe adiante. Passe adiante. Não, trembala não, mas passe adiante. Bom, por favor, desça um pouquinho, professor Filipe, só no começo. O que é que eu quero falar? E aí eu começo a falar do mercado de planos de saúde em Fortaleza. São dois indicadores, os profissionais das ciências atuariais e estatísticos para analisar a concentração do mercado de saúde suplementar, ou usam dois indicadores. Esse HHI, que é um nome, se não me engano, dinamarquês, eu não sei. Bom, o HHI e o C4. E o HHI, ele fala da concentração. Se esse indicador for, vamos lá, a linha que está em vermelho lá, tiver maior do que 2.500 pontos, é um mercado altamente concentrado. Certo? Quando está 10 mil, é monopólio. Por favor, professor Filipe, alguém aí? O outro indicador é o índice C4. O que é isso? É a concentração de mercado. Qual é o mercado concentrado pelas quatro operadoras de planos de saúde que dominam o mercado? Se for maior do que 75%, se diz que é um mercado altamente concentrado. Deu para entender? Então, são dois indicadores que a própria ANS utiliza para verificar se o mercado é muito concentrado ou não, está certo? E se existe possibilidade de ação coordenada. É o índice HHI que a gente viu, que isso foi maior do que 2.500 pontos, é um mercado altamente concentrado. E a possibilidade de exercício coordenado, se a concentração de mercado nos quatro primeiros locais foram maior do que 75%. Ok? Professor Filipe, por favor, suba aí. Vamos lá. Modelos... Aí eu peguei, pessoal, na verdade, eu não. E aí tem um porquê que eu vou dizer para vocês depois. A própria ANS, ela analisa a concentração de mercado de maneira diferente. São três os tipos de planos de saúde. é o plano coletivo empresarial, coletivo por adesão, individual ou familiar. O coletivo empresarial é se você participa de uma empresa, a empresa contrata esse plano de saúde com a operadora, com a Unimed de Fortaleza, com a Unimed de Ceará, com a Pivida, com o Camédia, alguma coisa, e você, como empregado da empresa, participa, adere àquele plano. Coletivo por adesão, por exemplo, se uma entidade de classe, a OAB tem, através da CAAS, uma parceria com uma operadora de plano de saúde. Se nós, advogados, se eu, como advogado, quisesse aderir a isso, é um plano coletivo por adesão, está certo? E o outro é individual, familiar, que nós, com pessoas físicas normais, podemos chegar lá na operadora e acessar isso. Bom, aqui é que eu mostro. A Unimed, a ANS, Agência Nacional de Saúde e Planeta, ela separa a análise de cada um desses mercados. e mostra aqui, de maneira clara, se vocês forem verificar, os quatro primeiros, estão lembrados daqueles números que eu lhes passei, nos dez maiores operadoras do plano individual em 2019. Um, dois, três, quatro, até a Unimed Ceará, 90% do mercado, ou seja, só as duas primeiras operadoras, a Pivida e a Unimed Fortaleza, tem 77% do mercado do segmento, do tipo de contratação individual ou familiar. Ou seja, já denota uma alta possibilidade de ação coordenada entre essas duas operadoras para definir quais mercados elas vão acessar e quais preços de plano elas vão trabalhar, oferecer. Por favor, professor Filipe, só bem, um pouquinho mais. Olha só, e para esse segmento, lembram que era de 2.500, que é um mercado altamente concentrado, o HHI, para cá, o HHI é 3.108 pontos, é um mercado resultado. O C4 mostra alta probabilidade de exercício de poder coordenado e o HHI mostra um mercado altamente concentrado. Isso para os planos, o tipo de contratação individual ou familiar. eu fiz isso para cada um deles. Esse aqui é o coletivo empresarial. O coletivo empresarial é o mais importante para se analisar porque ele ainda tem a maior gama de clientes, a maior fatia do mercado nesse tipo de contratação. Aqui também, só a Pivida e o Unimed Fortaleza e observem, pessoal, que sempre são esses dois nessa ordem. Está certo? Eles têm 72% do mercado. Está certo? Por favor, professor Filipe, se eu ganhei mais um pouquinho só para a gente ver, o HHI deles é 3.518. Ou seja, também é um mercado extremamente concentrado e com alta probabilidade de ação coordenada. Por favor, Filipe, professor. E agora, o coletivo por adesão. Esse é o mais crítico de todos. As duas operadoras, que agora se investe, têm quase 91% do mercado. Está certo? Para vocês verem como é concentrado esse mercado. Como não a gente vive a ilusão de que a gente tem um mercado competitivo aqui dentro? Está certo? Isso é, ao meu ver, isso é absurdo. Já conversei bastante com o meu colega Leonardo Leal, que é o atual presidente da Comissão de Estudos de Defesa da Concorrência, da OAB, que é aluno do, foi orientando do professor Filipe. E no ano que vem, a gente vai sentar para discutir esses números, esses indicadores aqui também. O professor Filipe sobre nós um pouquinho. Mostra, 4.200 pontos, já o HHI dele, entendeu? 4.199 pontos. Isso é importante, gente, porque, ah, Gerson, isso aqui, para que serve isso? É importante você entender isso e é eventualmente importante até você colocar esses indicadores na peça que você está fazendo para o juiz julgar ou para o desembargador em nível recursal, analisar, para ele ter percepção da disparidade entre o consumidor e o fornecedor de serviços de prestação de planos de saúde. Isso é muito importante para você dar respaldo à sua argumentação. Pode seguir, professor. Tudo mais? Pronto. Aí que eu mostro, né? Os beneficiários de planos de saúde, que eu mostro de maneira bem clara, os beneficiários por tipo de contratação no Ceará em 2019, onde, como eu falei, essa partezinha laranja é o plano coletivo empresarial, que tem 59%, o cinza coletivo por avesão, 12%. Isso dá 81% do mercado que está concentrado nos planos coletivos, de contratação coletiva. Por que isso? Deixa eu ver se... Vamos lá. Isso aqui que eu mostrei... Pode seguir, professor. Pode seguir. que eu mostro de uma maneira muito clara que o mercado de Fortaleza eu peguei de todas as capitais. Esses dados, pessoal, têm disponíveis no site da INES. Óbvio que não está desse jeito. Eu passei pelo menos uma semana para montar essas planilhas. Mas mostro de uma maneira muito clara que para o mercado de Fortaleza, os planos coletivos empresariais, que é a maioria, tem 81% do mercado, está na mão de duas operadoras com níveis altíssimos de concentração, ditos... Não sou eu que estou dizendo. São os indicadores da INES que mostram isso. O HHI com 3.500 pontos, ao passo que já se considera a INES, já considera o mercado altamente concentrado 2.500 pontos e com 81% de concentração de mercado na mão... O C4 na mão de quatro operadoras. Duas dessas operadoras têm 72% do mercado. Entendeu? É uma situação extremamente grave que nós lidamos com isso. E qual é a situação disso tudo? Por favor, professor Felipe. Suba aí. Eu mostro cada uma delas. Não, professor Felipe, baixe só um pouco para mostrar. Salvador, por exemplo, é 72% do índice C4. Quem aqui encontra Salvador HHI para mim também é bem embaixo. Por que eu pego Salvador? Baixe só um pouquinho, professor, para eu ver aqui Salvador, o índice HHI. Salvador, 1.964 pontos. Por que eu pego Salvador? Tanto Salvador quanto Recife, que são praças comparáveis às praças de Fortaleza economicamente e o perfil sociodemográfico também é muito parecido, são condições completamente distintas das nossas. Nós aqui em Fortaleza temos condições extremamente desvantajosas para negociar com as operadoras. É isso o judiciário precisa saber para poder, quando estiver julgando uma demanda que de eventual reajuste abusivo, ela saiba que, de fato, há uma probabilidade muito grande de estar havendo um reajuste abusivo nesse sentido. Que uma negativa de um medicamento, há uma probabilidade muito grande de estar sendo negado injustamente de medicamento, porque a outra operadora há uma probabilidade muito grande das duas consertar e dizer, cara, não dá esse medicamento não, porque eu também não vou dar não. Não adianta ele correr para um plano ou para o outro, porque não vai dar. Isso, pessoal, acontece. Está certo? Isso é a ética do mercado. É a ética do mercado, qualquer que seja ele. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou apenas dizendo que essa é a ética do mercado. Pois não, Adair Paulo? Fica à vontade, pode perguntar. Doutor Gerson, nós temos uma dúvida com relação à questão aí da discussão sobre reajuste de planos de saúde suplementar. Nós já tivemos várias iniciativas junto à ANS, todas elas, nós somos usuários de plano de saúde coletivo, né? Certo. Então, a única ingerência que a ANS tem é com relação aos índices de sinistralidade e a questão relativa aos aumentos de custos. Não houve uma oportunidade que a ANS tenha facilitado, junto às operadoras que a gente tem interesse em fazer a investigação, o acesso a ambas as questões, tanto a planilha de aumento de custos como a de sinistralidade. Se você não tiver esse acesso, não tem como você discutir qual é o índice que vai ficar estampado no ano ou no ano seguinte, decorrente dessa condição especial que os planos de saúde por adesão coletiva dispõem, já que elas não são reguladas como, na verdade, por exemplo, o plano particular é. O senhor tem alguma sugestão? Porque eu estou vendo que o senhor está falando a respeito do assunto e vejo também que o senhor trata muito a questão dos cooperativados, né? Sim, sim, sim. vinculados a empresas, né? Plano de saúde de empresa. O senhor tem alguma sugestão para tratar alguma coisa nesse sentido? Tenho, tenho. Você procure o que se chama nota técnica de registro de produto, que é o documento, todo plano de, toda operadora, vamos distinguir, quem não conhece é eventualmente confunde, operadora é empresa, o plano de saúde são os produtos que ela vende. Para cada produto desse que ela vende, ela tem que estar registrado da ANS um documento chamado nota técnica de registro de produto. A operadora só pode operar o plano de saúde conforme os dados que constam lá na nota técnica de registro de produto. E lá nessa nota técnica de registro de produto, existe o cálculo atuarial dizendo qual é o preço viável de se operar aquele plano. Em regra, as operadoras, primeiro de tudo, elas são obrigadas a atualizar essas notas técnicas de registro de produto todo ano. Mas existem muitos, eu digo muitos, porque são muitos os casos mesmo que essas notas técnicas não são atualizadas anualmente. por conta disso, cai por terra qualquer argumento da operadora dizer que precisa reajustar aquele plano de saúde naquele índice porque ela não tem o cálculo atuarial que fundamente esse reajuste. Você está me entendendo? Então, se essa nota técnica de registro de produto não estiver corretamente preenchida junto à ANS e atualizada anualmente junto à ANS, não tem, isso é um argumento forte para você mostrar que aquele reajuste eventualmente pode ser abusivo. Entendeu? Existe essa possibilidade. Procure a... Eu tenho todo o material também que fala sobre nota técnica de registro de produto. Eu estava até conversando com o professor Felipe antes de iniciar a aula que o judiciário cearense praticamente não sabe o que é nota técnica de registro de produto. Já se você procurar lá no ESAGE de São Paulo e colocar no campo de pesquisa NTRP saem inúmeras jurisprudências nesse sentido. Mostrando exatamente isso que eu estou lhe falando. E serve como argumento para o judiciário denegar eventual reajuste de plano de saúde. Dizer, olha, se não está na nota técnica por que você está querendo reajustar? Está certo? Então, isso só está sendo da boca para fora que você está dizendo. Entendeu? Isso é uma dica muito boa que você pode utilizar. Voltando o professor Filipe pode baixar só um pouquinho só para eu pegar o fio da meada novamente conferir a assistência. Vamos lá. Não, esse é o primeiro gráfico que eu tenho professor Filipe. Pode baixar a página. Pode baixar. Eu volto? Volte, volte. Volte. Não, volte. Só para... A gente estava aqui. Eu mostrei. Pronto. Eu mostrei a situação de concentração de mercado no mercado de Fortaleza. É uma concentração objetiva. Eu mostro com os dados tirados da própria INES. Bom, Gerson, e qual o reflexo disso para a nossa realidade? E aí que são esses outros gráficos que é aí que eu digo. Vocês, usuários, beneficiários da CAME, da APVIDA e da Unimed Fortaleza, vamos ver como é que nós estamos sofrendo nesse sentido. professor Filipe, por favor, segue aí, por favor. Esse primeiro gráfico, pessoal, que eu mostro, pode baixar, pode ir até o gráfico lá. Pronto. Dá para aumentar? Pronto. evolução relativa dos valores das contraprestações entre os anos de 2015 a 2019, entre as operadoras que dominam o mercado relevante de Fortaleza e as demais operadoras reunidas em cada modalidade. O que foi que eu fiz? Eu peguei para as duas operadoras, a APVIDA e o Unimed Fortaleza, e peguei a evolução de preço. Eu peguei como, eu coloquei todas para o ano de 2015, como se tivesse um preço sem, um preço teórico de plano de saúde valor 100, ok? Aí depois eu saí, eu verifiquei, a partir dos dados tirados do site da INES, verifiquei os reajustes que foram dados, os valores que elas foram cobrando anualmente, e consegui identificar quais foram do período de 2015 a 2019, qual foi o reajuste real que as operadoras que a APVIDA e a Unimed Fortaleza tiveram, e quais foram os reajustes reais que as cooperativas em conjunto tiveram, que as operadoras do tipo Medicina, que a Unimed Fortaleza é cooperativa, a APVIDA é do segmento Medicina do Grupo, a CAMED é autogestão, aí tem filantropia e seguradora especializada em saúde. Eu fiz esse comparativo e mostro de uma maneira muito clara essa linha mais acima, essa linha azul é da APVIDA. Olha como a APVIDA aumentou os preços dela no período de 2015 a 2019. Essa segunda no ano, já na ponta, por favor, professor Filipe, baixa um pouquinho só para mostrar isso. Essa segunda do ano de 2019 é a Unimed Fortaleza. A terceira é Medicina de Grupo, essa terceira no ano de 2019, uma azulzinha mais clara que tem, é a Medicina de Grupo. Professor Filipe, eu não consigo ver o percentual, é 150 e quanto? Você consegue ver aí? Porque não está maximizado. 159,22, Medicina de Grupo. APVIDA, quanto foi? APVIDA, 215,37. Pronto, para você ver que a APVIDA subiu em índices muito mais acentuados do que a média do mercado dela. Assim aconteceu também com a Unimed Fortaleza, que é a cooperativa. Cooperativa médica, professor Filipe, você pode ver aí o acumulado? Quanto foi que deu? 145,93. E a Unimed Fortaleza? 184,64. Ou seja, isso já denota aquela situação que a gente vive no mercado de Fortaleza, do mercado extremamente concentrado e com alta possibilidade de ação coordenada, mostra que esses números mostram que há uma probabilidade muito grande disso estar acontecendo. Vocês estão entendendo a situação que a gente está vivendo? Há uma forte probabilidade e isso é argumento para o judiciário, para se levar ao judiciário para mostrar. Doutor, isso aqui já está aumentando muito. O argumento que eles dizem, a inflação médica é muito maior do que a inflação normal. realmente é. A inflação, o IPCA, a inflação foi de 125% que houve de inflação de 2015 a 2019. Com o que que justifica a PVIDA colocar 215%? Entendeu? Ao passo que a média do mercado, o total, a média do mercado foi de 147%. Tudo bem, aqui mostra, 147, como tem essa linhazinha total. É todo o segmento de saúde implementar. Aumentou 147%. A inflação do IPCA foi 125%. Isso aqui mostra que, de fato, a inflação médica é maior do que a inflação do IPCA. Mas o que que justifica a PVIDA colocar 215%? O que que justifica a Unimed Fortaleza colocar 184%? São essas situações que a gente tem que ter em mente. Professor Felipe, bota só o parágrafo que eu coloquei em seguida, porque tem um argumento forte que eu coloco aqui em seguida. Por favor, segue aí. Vamos lá. O gráfico acima se infere que, sim, as operadoras que dominam o mercado relevante de Fortaleza apresentam uma evolução de suas receitas de contraprestações desproporcionalmente mais vantajosas do que o conjunto das demais, das demais operadoras das modalidades das quais pertence. Ressalte-se que não se pode afirmar ainda que é um nexo de causalidade entre a dominação de mercado e a vantagem comparativa expressa no gráfico. Por favor, segue aí, Felipe. Tendo em vista que o ganho de receita pode ter sido advindo de novos beneficiários, ou seja, pode ter garantido uma receita, a receita dela pode ter sido porque entrou muito gente, muito mais gente. Beneficiários que contrataram as operadoras construiu-se um novo gráfico usando a mesma metodologia anterior, mas agora analisando a evolução do ticket médio, o que foi que eu fiz? Eu peguei aquelas receitas que é o primeiro gráfico, eu comparei o aumento de receita, agora eu comparo o aumento do ticket médio, ou seja, da prestação paga pelo beneficiário de plano de saúde. Aí tira qualquer dúvida se de fato houve. Há uma modificação nas relações, mas essa modificação é, digamos assim, não coloca por terra a argumentação interior. Da mesma maneira, a Unimed Fortaleza foi que teve o maior aumento do ticket médio de 2015 a 2019, um aumento muito superior à média das operadoras de plano de saúde. Em segundo lugar, ficou autogestão, a minha camédia ficou, mas tem uma justificativa, por isso eu não quero nem colocar autogestão no circuito. e a AP Vida ficou praticamente empatada com a autogestão, a AP Vida também com uma inflação por ticket médio maior do que a média de operadoras de medicina de grupo é maior do que a média do mercado. Eu consigo demonstrar de maneira clara, eu procurei nesse trabalho demonstrar de maneira clara que a situação vivida por nós beneficiários de plano de saúde é extremamente crítica no mercado de Fortaleza. Eu consigo, com dados fornecidos pela ANS, eu consigo demonstrar que o mercado de Fortaleza é o mais concentrado do Brasil em níveis muito mais intensos do que a concentração de outros mercados, comparados, por exemplo, com Recife e Salvador, que são as duas capitais do Nordeste que são comparáveis com Fortaleza, a situação de Fortaleza é muito mais desvantajosa e mostro que a ANS diz que o mercado de Fortaleza é extremamente concentrado e tem alta probabilidade de ação coordenada e eu mostro que essa ação coordenada deve estar existindo porque são as duas operadoras que dominam o mercado que estão com preços muito superiores à média do mercado e à média dos segmentos de operadoras às quais elas pertencem, que é cooperativa médica e medicina de grupo. Ou seja, nossa situação é extremamente crítica e é imperativo isso, e isso eu estou colocando em primeira mão para vocês, esse é o primeiro grupo maior que eu discuto esse relatório. Já discuti com o professor Felipe, já conversei com o Ministério Público, já conversei com a Defensoria Pública. O professor Felipe eu já coloquei para o Yuri também, o Yuri do Comitê da Saúde, eu estou tentando junto a gente levar isso para a discussão lá no Comitê da Saúde para tentar ver se se faz um termo de ajuste de conduta, às vezes chama o Ministério Público para verificar a viabilidade de fazer um termo de ajuste de conduta, caso não se consiga fazer uma ação civil pública para poder se discutir um tema como esse. Isso, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta, Gerson. Pois não. Desculpa. Tendo em vista a expansão da AP Vida no país, com a aquisição de outros planos, etc. Eu acho que se você pegar 2021, no final do ano, quase que os dados não estão consolidados, você ainda vai ver o crescimento da empresa e talvez a distorção desses dados de aumento, etc., em outros estados. Tem. Tem. Essa tendência pode ser observada. Acredito eu. Existe. Existe um programa de venda pela televisão que dizia, não só isso, e tem mais, e tem mais, professor, digo isso. Tem mais duas coisas que são relevantes para esse segmento. Você falou da AP Vida, a AP Vida é um caso extremamente crítico no segmento de saúde suplementar do Brasil. Quero fazer aqui um parênteses. Eu conheço o Igor Fakó, que é o diretor jurídico da AP Vida, é uma pessoa extremamente ética, é uma pessoa que trabalha de uma maneira muito transparente, muito digna, eu tenho uma relação muito boa com ele, e absolutamente estou falando nada que fira a eticidade do trabalho que eles fazem. Mas, objetivamente, a gente consegue verificar o seguinte, a AP Vida comprou, há cerca de dois anos, o grupo Notre Dame. E, não sei se vocês sabem, mas todo beneficiário do plano de saúde que utiliza o SUS, o SUS tem direito ao ressarcimento pela operadora, pelo atendimento que fez. Basicamente, todas as operadoras do Brasil fazem esse ressarcimento periodicamente. A AP Vida e a Notre Dame têm uma dívida ativa na União de Valores Não Pago da Ordem de cerca de 700 bilhões, 700 bilhões não, são 700 milhões de reais. Certo? São os usuários das duas operadoras que utilizam o SUS, e a operadora não ressarce. Apesar dessa obrigatoriedade, ela não ressarce. Se já está faltando, a gente viu lá que a PEC do Teto dos Gastos já tirou 27 bilhões e 800 milhões do SUS. Também, uma das maneiras que ajuda a desmantelar, a desestruturar o SUS é essa falta de repasse. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eu estou pegando, eu pego esses dados, pessoal, eu tenho como mostrar esses dados através do site da INES, inclusive, até por sugestão, certa vez, do professor Felipe, através da lei de acesso à informação, eu solicitei à Procuradoria Federal, junto à INES, os dados consolidados, eles me passaram só da VAP Vida, que na época estava de 300 milhões de reais. O restante era da Notre Dame Fortaleza. como eu disse, isso é um agravante nesse sentido. Ou seja, ela já domina o mercado, já opera preços completamente diferentes da média de mercado em desfavor de nós, beneficiários. Não ressarce ao SUS quando os seus beneficiários utilizam, porque ela nega o atendimento, entendam bem, ela cobra caro, quando a pessoa precisa, ela nega o atendimento, a pessoa vai procurar o SUS, ela é obrigada a ressarcir o SUS e não ressarce. Vocês estão entendendo a situação como é grave? Ainda mais, tem outra situação que é extremamente grave com relação a isso e que praticamente ninguém sabe. A INES, ela separa a análise da concentração de mercado em plano individual, coletivo por adesão e coletivo empresarial, porque a própria INES reconhece que esses produtos e clientes não são substituíveis. Gerson, como assim? Quer dizer que se eu tiver um plano coletivo empresarial, quiser sair desse plano coletivo empresarial, eu não posso aderir um plano substituível por um plano individual? Pode. Mas isso é exceção. Por quê? As condições de contratação e as condições econômico-financeiras são tão distintas que a própria INES reconhece que não são substituíveis, produtos substituíveis um com o outro e que os públicos alvos não são substituíveis. Por que eu estou falando isso? A grande maioria, como eu mostrei lá, cerca de 72% do mercado de Fortaleza é composto por planos coletivos, ou empresariais ou por adesão. E esse tipo de plano, a própria lei da INES permite que esses planos sejam rescindidos unilateralmente pela operadora, sem nenhuma operadora, no aniversário do plano, se a operadora quiser rescindir, por vontade própria, ela pode rescindir isso. E isso acontece muito quando esses planos coletivos começam a ficar com seus beneficiários nas faixas etárias mais altas. Eu tenho esse dado estatístico também, e era outra informação, professor Felipe, que eu tenho também mostrando de maneira muito clara, que há um processo de seleção adversa pelas operadoras para quando chega com 60 anos de idade, e como a maioria são planos coletivos, ela começa a rescindir esses contratos coletivos e as pessoas não conseguem ir para o plano coletivo individual, entendeu? Sendo que a lei da INES diz o seguinte, gente, tudo bem, a operadora pode rescindir unilateralmente e de maneira desmotivada, contanto que ela ofereça um plano substituto, ela diz isso, um plano substituto com um plano individual familiar, isso é uma completa contradição com o que ela própria reconhece quando faz análise da concentração de mercado, na análise de concentração de mercado, pessoal, não sou eu que estou dizendo, a INES tem por escrito, quando eu fui fazer essa pesquisa, tem uma tese de mestrado, tem uma dissertação de mestrado de um servidor da INES que serviu de subsídio para esses dados que a INES traz, e lá na dissertação de mestrado dele, ele deixa de maneira bem clara que esses tipos de planos são insubstituíveis, não dá para se substituir um pelo outro, e aí a lei diz, você pode rescindir unilateral e desmotivadamente, contanto que dê um plano individual, isso é um contrassenso, a pessoa, isso é só um dispositivo para inglês ver, a pessoa que sai do plano coletivo empresarial porque a operadora começou a achar muito caro e disse, vou rescindir unilateralmente, desmotivadamente, ela vai ficar sem assistência, porque os planos estão muito caros, é sair da ordem de pagar 500 reais por mês para pagar 3 mil reais por mês, temos que convir que são situações completamente incompatíveis, de forma que isso é algo que basicamente quando vai se judicializar porque houve a rescisão unilateral, ninguém utiliza esse argumento para poder obrigar o judiciário a dizer, olha, judiciário, uma norma da ANS diz uma coisa, mas a própria ANS se contradiz, isso é argumento para você fazer sua peça sangrar, como eu estava dizendo lá no começo da nossa conversa, sabe? Ou seja, pessoal, são várias circunstâncias que nós que trabalhamos com judicialização da saúde suplementar temos que ter em mente e dominar não é fácil, é uma legislação, uma normatização muito ampla que se duvidar, a própria ANS não conhece, não conhece tudo, isso é muito amplo, as operadoras com certeza não conhecem e muito menos o judiciário, o judiciário como todo, nós advogados também não conhecemos, de forma que tem muito o que ser estudado nesse sentido. Volto a dizer, voltando agora para a parte prática da coisa, quando vocês estiveram trabalhando ou advogando, prestem atenção, normalmente nós advogados a gente costuma dar muita atenção na parte do direito, mas se a gente fizer a parte fática da peça de uma maneira bem feita, lembre-se do seguinte, quem estiver julgando, ele pode trazer outras normas para a decisão dele, mas o fato é aquilo que você colocou no papel, ele não pode fugir daqueles fatos que foram colocados no papel e é obrigado a responder para aquilo, e é obrigado a concordar ou refutar aquilo, mas os fatos ele não pode fugir, de forma que deem atenção a isso, aos fatos, os fatos não é só a descrição do que se passou, mas todo o contexto que cerca aquilo que você está discutindo. por que, pessoal, e aí dando, já abrindo para as perguntas, professor, dando pelo menos 20 minutos para quem quiser perguntar alguma coisa e também dando um tempo um pouquinho maior para você e a sua dentista, muito possivelmente alguns de vocês têm pais ou mães médicos e muito possivelmente alguns de vocês têm pais ou mães juízes, magistrados, não duvido nisso. Queria colocar a situação para você, é uma situação que me incomoda bastante. Lá nas discussões da judicialização da saúde é patente o seguinte, se você que tem um pai ou mãe médico oncologista e ele participou de um estudo clínico sério e idôneo patrocinado por determinada laboratório farmacêutico e foi fazer a apresentação desse estudo que ele fez revolucionário com fundamentação científica e tudo mais na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro local com passagem paga, hospedagem paga pelo laboratório e voltar e voltar para o Brasil e eventualmente no processo de judicialização tiver prescrever o medicamento, esse medicamento já é pacificado isso que ele vai ter a presunção de suspeição no processo. Da mesma maneira, você que tem um pai magistrado ou alguma coisa que estuda de uma maneira digna, séria judicialização da saúde e que faz palestras no Brasil todo, eventualmente até no exterior sobre judicialização da saúde e que foi para São Paulo convidada por uma operadora de plano de saúde para poder fazer uma palestra sobre judicialização da saúde, óbvio, sobre o prisma das operadoras de plano de saúde e que se, quando voltando para Fortaleza, for esse juiz que for julgar o caso que o pai do médico lá que prescreveu, não há presunção de suspeição desse juiz no julgamento desse processo. São dois pesos e duas medidas que isso me incomoda bastante, essa presunção de suspeição do médico e não há presunção de suspeição do magistrado. Por que eu falo isso, gente? Na semana passada, o professor Felipe não foi, mas há cerca de um mês houve um seminário aqui em Fortaleza, muito bom, por sinal, eu digo muito o seguinte, as nossas discussões sobre judicialização da saúde aqui no estado de Ceará estão num nível superior em regra às discussões feitas, inclusive, no âmbito do CNJ, são muito boas as discussões que nós fazemos aqui. Participou um magistrado, um juiz federal, um juiz federal que não é aqui de Fortaleza, da Associação Judiciária de Ceará, é de outra, mas é uma pessoa, uma figurinha carimbada em... Os fundamentos dele são muito bons, extremamente difíceis de serem refutados, em regra, a visão dele é pró-operadora, visão idônea, pessoal, nada, estou falando absolutamente de... nada de errado, absolutamente nada disso, mas não se discute a prescrição de suspeição dele em julgar algum caso de uma operadora. A passo que, se o médico for falar aquela história que eu falei, se o médico for... que tiver... uma pessoa respeitada no mundo todo, que fez um estudo sobre determinado medicamento, financiado pelo laboratório, e se ele prescrever esse medicamento e participar de um processo de judicialização, essa pessoa vai ser dada como suspeita na hora. Essa incompatibilidade, a gente tem que ter essa percepção, sabe? A força do mercado é muito forte, né? Eu trabalhei muito tempo no mercado no mundo corporativo, tem três regrinhas básicas no mundo corporativo, o mundo é injusto e cruel, não existe almoço de graça e quem manda é o dinheiro, tá? O dinheiro das operadoras de plano de saúde é muito forte, tá? E eles, tenho certeza disso, eles dominam o discurso na judicialização da saúde. Vocês, quando forem trabalhar nisso, vocês têm que ter essa percepção. Eu não estou falando isso, gente, volto a repetir. Estou falando isso que se faz isso de maneira aética, não. Não estou falando absolutamente nada disso. Estou constatando um fato. E como eu falei, também, isso é viés meu. Eu tenho essa percepção de que há uma probabilidade muito grande de eu estar enviesado. O que é que eu faço para tentar diminuir esse meu viés? É ir atrás de dados objetivos para poder discutir. Eu mostro aqui por dados objetivos, por A mais B, como nós estamos em desvantagem. Pessoal, basicamente é isso. Estou à disposição de vocês para tirar dúvidas. qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui. A gente está no aula, está no bate-papo, de forma que, por favor, fiquem à vontade. E, mais uma vez, muito obrigado ao professor Felipe por essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigado, Gerson. Foi excelente a explanação. Antes de passar a palavra para o Aderbal, eu só fico assim na necessidade, porque esse estudo é muito importante para a sociedade. Então, assim, que é o AB, publique no site, que a gente possa citar. Então, se eu quero montar uma petição, porque nem todo mundo aqui vai ter a capacidade de fazer esse estudo atuarial, etc. foi feito para demonstrar que o aumento do ticket médio é maior do que a da inflação. Aliás, é quase o dobro. Ou seja, para dar essa contextualização econômica do magistrado acerca da negativa de um medicamento, etc. Explicar. Mas, assim, outros dados foram apresentados. Mas, como, por exemplo, operadoras, a Pivida comprou um grupo empresarial que tem dívida com SUS, ou seja, ela nega. Enfim, esses dados são todos importantíssimos para a gente fazer. São todos dados públicos, tá? Eu faço questão de falar isso. São todos dados públicos. Mas, assim, a partir do momento que o AAB publica, assim, estudo sobre, e a gente pode clicar e referenciar, isso se torna muito importante. Por mais que a ação se vê pública, eu sei que tem também questão política dentro do AAB, isso faz parte de todas as instituições. Mas, por mais que isso não consiga avançar dentro do AAB, quem sabe fora, se conseguir, pelo menos a publicação já é um grande avanço. Sim, é isso que eu estou atrás. E não tem forma de artigo, não é? Sem forma de artigo. Sim, é por isso que eu me coloquei em aberto, para quem quiser participar, pode, através do professor Felipe, pode, vamos entrar em contato. O professor Felipe tem um grupo de estudos nesse sentido, caso o professor Felipe não tenha falado, que estou aberto mesmo a participar. Na verdade, estou precisando de parceiros para poder desenvolver esses artigos, porque eu abri muitas frentes e não estou conseguindo fechá-los. Ok. Aderbal. Com relação a uma situação de emergência dentro da judicialização da saúde suplementar, estrategicamente, é interessante você fazer antecipadamente um pedido de tutela de urgência para depois fazer a apresentação da petição como um todo? Ou o ideal é que, na verdade, você faça isso acumulado? Porque hoje o Código Civil permite isso, né? Depende muito de caso a caso, viu, Aderbal? Como regra, saúde é urgente ou é emergente? De forma que se torna imperativo um pedido de eliminar em tutela antecipada. Mas, estudo é caso a caso. De qualquer forma, tanto uma peça rápida de tutela antecipada, de urgência, antecipada ou de urgência, vale a pena você fundamentar de maneira correta, com os fatos, volto a dizer, talvez mais importante do que o direito seja nós descrevermos de maneira adequada os fatos. Porque são através dos fatos que hoje em dia, por exemplo, são fatos médicos que estão decidindo fatos, fatos, literalmente isso, fatos médicos que estão decidindo os processos, nem tanto o direito. Por que que eu falo isso? Existe o NATJUS, que é o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, onde um grupo de médicos está no back office do judiciário, dizendo, se determinado medicamento que está sendo solicitado numa judicialização da saúde, de fato tem um embasamento científico ou não para o juiz poder deferir aquele pedido. Entendeu? Ou seja, foi um fato médico que decidiu, não foi nem o direito, foi um fato médico que decidiu se o juiz vai dar ou não. Da mesma maneira, a gente pode trazer fatos da economia da saúde que sirvam de subsídio para o juiz decidir se vai dar ou não determinada tutela que você peça. De qualquer forma, como regra, eu pego raríssimos casos onde não se tem o pedido de eliminar. Em regra, você vai sempre com o pedido de eliminar, porque sempre urge alguma coisa nesse sentido. Entendeu? É, mas a indagação foi no sentido de que a gente pode apresentar o pedido de eliminar com uma descrição um pouco mais rápida. Mais sucinta. Isso. E depois que, eventualmente, esse pedido ele é julgado, você tem 30 dias para colocar a peça da forma como manda o figurino. Sim, sim, sim. Não que, na verdade, o pedido de eliminar não vá, seja através de uma solicitação apartada ou mesmo acumulada com a peça principal. A pergunta seria no seguinte sentido. O doutor normalmente utiliza essa estratégia de fazer uma peça mais rápida e depois uma posterior? Ou o doutor já apresenta a peça como um todo? Que me parece. Depende da pressa da peça. Entendeu? Se o caso for alguma sangria desatada mesmo, está precisando de uma internação urgente de emergência que foi negado alguma coisa, você faz uma peçazinha rápida nesse sentido. Está certo? Caso contrário, você pede o pedido liminar na peça completa já. Está certo? Depende muito do caso. Por isso que é difícil dar uma aula sobre judicialização da saúde suplementar. Porque depende do caso. É como no direito, depende do caso. Mas é basicamente isso, sabe? Depende muito da situação. Existe uma vastidão de normas que só manuseando mesmo para você encontrar. Para vocês terem ideia, pessoal, e aí para vocês terem ideia como é importante você entender das normas, eu peguei um caso de duas profissionais que tinham um plano de saúde coletivo por adesão de uma entidade de classe. O plano delas era coletivo por adesão com coparticipação. Vocês sabem o que é coparticipação, né? Você paga o percentual do que você utiliza. Pois bem, assim estava contratado. Estava registrado na INES como coletivo empresarial e sem coparticipação. Entendeu? Ou seja, a operadora estava operando um plano, estava colocando para funcionar um plano completamente diferente do que a INES autorizou. por isso, qualquer argumento da operadora dizendo que aquele reajuste tinha que ser dado ou que o medicamento tinha que ser negado, não tinha sustentação nenhuma. Porque a sustentação, toda a sustentação que a operadora, onde a operadora pode se segurar, pode se... Onde ela pode ficar em pé, o alicerce que ela pode ficar em pé é insinuída na outra técnica de registro de produto. Se ela está operando um produto que não existe nota técnica, entendeu? Não existe nota técnica para isso. Qualquer argumento dela não tem sustentação nenhuma. Porque ela não consegue provar que se der o medicamento o plano vai quebrar. Entendeu? Ela não consegue provar que o aumento que ela quer dar tem que ser aquele, não pode ser menor. Ela nunca vai poder provar isso. Isso é muito grave. Tem outras coisas também. é o professor que a gente tem que fazer outras aulas dessas. Uma coisa interessante que eu falei agora quando falei de co-participação eu lembrei. É certo, certo, qualquer operadora de plano de saúde tentar negar exames, procedimentos, essas coisas, alegando que nós beneficiários abusamos dos exames. Aí certa vez eu fui para uma apresentação da ANS aqui em Fortaleza, da ANS aqui em Fortaleza e a ANS colocou determinado dado lá. E eu peguei esses dados e como eu estudo muito, gosto muito desses dados, eu comparei, eu sabia que ela estava lá na fonte de onde ela tinha tirado que tinha sido da OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE de dois em dois anos, nos anos ímpares, ela dá um relatório sobre é o Health at a Dance sobre a visão da saúde no mundo todo e eu sabia de onde ela tinha tirado os dados e fiz a comparação do que ela tinha informado com os dados da ANS. Pois bem, se os dados que ela tinha informado fossem reais para aparelho de ressonância magnética, se a gente com todos os aparelhos disponíveis no Brasil, se tivesse, se rodassem 24 horas por dia, não conseguiria fazer a quantidade de exames que ela diz que os usuários da saúde suplementar fazem. Ou seja, é esse discurso predominante no meio judiciário que a gente tem que derrubar. São nesses fóruns para vocês terem ideia da importância desse momento agora que a gente está vivendo. Eu estou tendo a oportunidade de mostrar isso para vocês. Mas por que eu estou tão feliz com isso? Porque são muito poucas as oportunidades que a gente tem de falar essas coisas e eu sou voz minoritária. É impressionante nesses fóruns eu faço e no último que houve aqui na SMEC, esse que eu falei, que veio esse juiz federal, eu me levantei, é uma situação até constrangedora para mim como pessoa física. Eu só me levantei para falar por causa da minha responsabilidade como sendo representante dos usuários da saúde suplementar naquele fórum. Porque a maioria avassaladora era contra o meu ponto de vista. e eu me lembro lá tinha desembargador federal, desembargador estadual, tinha a... o secretário de saúde do estado estava lá, o secretário de saúde do município estava lá, a presidente do tribunal de justiça estava lá, estava em uníssono o viés para a operadora. Aí eu disse, levantei minha mãozinha lá, eu disse, olha, com licença, deixa eu falar isso aqui, sabe? E eu sempre sou tido como aquela voz dissonante, tipo aquele, ah, dá a voz para o coitadinho para dizer que a gente não deu a voz para ele. por isso que é muito importante a gente ter esse fórum de discussão, a gente poder falar essas coisas e, como o professor Felipe coloca, e escrever sobre isso, não é, professor? Precisa colocar isso no papel para as pessoas terem como acessar essas informações. É indispensável isso também, sabe? Por isso... Gerson, me tira só uma dúvida que você falou um pouco rápido e eu não entendi. esse dado da quantidade de equipamentos e ressonância e a capacidade e a capacidade deles, tu tiraste de onde mesmo? Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui, eu acho que eu tenho ele aqui. deixa eu ver aqui. Eu vou precisar os ações da saúde para me dar a hora. Eu vou precisar para me dar a hora. Eu vou precisar para me dar a hora. Esse áudio é com o signal, professor, relacionamento com os dados. Bom, é o seguinte, da OCDE, a OCDE tem o Health at a Glance, de uns anos ímpares, ela publica, faz essa publicação que dá um apurado das condições de saúde no mundo todo, aí dá gastos em saúde per capita, da quantidade de exames feitos, os principais exames, a sonância magnética, raio-x, tomografia computadorizada, quantidade de leitos disponíveis, quantidade de médicos por habitante, quantidade de enfermeiros por médicos, e a gente consegue fazer essas comparações. Aí, ela tem, inclusive, do Brasil, a quantidade de exames feitos de ressonância magnética no Brasil e as quantidades de exames feitos de ressonância magnética à média dos países da OCDE. E dá lá também a quantidade de equipamentos de ressonância magnética que tem na média dos países da OCDE e a quantidade de equipamentos de ressonância magnética que tem disponíveis no Brasil. Entendeu? Então, se eu dividir a quantidade de exames pela quantidade de equipamentos, eu tenho quantos exames cada equipamento faz. Está entendendo? aí, eu tenho, supondo que a média da OCDE, se eu não me engano, a média da OCDE deu 17. A do Brasil deu 300% a mais. Ou seja, foram 17 exames por equipamento por dia. Entendeu? Do Brasil deu 300% a mais. Ou seja, nem que se rodasse 24 horas por dia, a quantidade de equipamentos disponíveis do Brasil conseguiria fazer aquele número que a ANS estava dizendo. Entendeu? E, ou seja, são dados furados. E a gente consegue mostrar objetivamente que aquele argumento é falso. Mas esse argumento é o que rola nas discussões da judicialização de saúde suplementar. Não, tem que cobrar com a participação porque senão o beneficiário vai abusar. Isso não é verdade. A quantidade faz muita consulta médica. A consulta médica média no Brasil é muito inferior por habitante, é muito inferior do que a média dos países da OCDE. Inclusive, saúde suplementar. Esses são, não sou eu que estou dizendo, são os dados da OCDE que mostram isso. Entendeu? Eu tenho todos esses dados catalogados também. E aí, ou seja, a gente precisa ter essas informações para poder saber judicializar. Sabe? A Derbal, a Lília também quer fazer uma pergunta. Pode fazer sua indagação. é bem rápido. Com relação à interposição das petições, o doutor geralmente, quando é possível, faz uso do juizado especial ou já vai sempre na esfera normal? Eu não gosto do juizado especial, eu não gosto do juizado especial. Eu não gosto porque as possibilidades de recurso são bem menores, né? E, eu lhe confesso que se a judiciária como um todo é enviesada para a operadora, o juizado especial nem se fala. Positivo. certeza, é certeza você perder. Pois não, Lília? Boa tarde, professor Gerson, obrigada pelas suas explanações, realmente são dados que eu não tinha noção, a gente fica até um pouco assustado vendo a questão dessa parte econômica, a gente quer dar a parte das ciências humanas, não entende muito de cálculo, e é bom sempre ter alguém especialista. Eu fiquei na dúvida com relação, eu ia perguntar exatamente sobre exames, que eu já passei por uma situação de exames mesmo, que eu acho que é um dos mais comuns. O plano negou e eu fiquei na dúvida, se eu pagava e depois cobrava, ou seria melhor judicializar primeiro, se seria mais rápido do que eu pagar? Depende. Depende da situação. Se você precisar daquele exame com urgência e puder pagar, pague logo, porque a prioridade é a sua saúde. Mas depois não deixe de judicializar para ver o ressarcimento, porque aí você pode conseguir o ressarcimento não só do valor material, quanto o dano moral pela negativa. Entendeu? Eu não estou falando isso como instrumento para lá, deixa eu conseguir mais um dinheirinho como dano moral, não. Porque, de fato, se não houve justificativa para a negação, sabe? Houve um dano moral aí. Entendeu? Houve um dano moral muito claro nesse sentido. E digo mais. Há métodos, a gente utiliza lá no Comitê da Saúde, a gente procura desenvolver métodos para tentar evitar a judicialização. O que é que eu sugiro a todos vocês? Procurem, se eu tiver qualquer dificuldade inicial com a operadora de plano de saúde, existem regrinhas por detrás do contato inicial do beneficiário com aquela pessoa que está no balcão. acesse a ouvidoria do plano de saúde. A ouvidoria é um excelente instrumento para você tentar reverter a primeira negativa que você teve. Está certo? Mas tem que fazer isso de maneira rápida. Entendeu? Porque, eventualmente, a situação precisa de urgência, de uma rapidez na decisão. Mas, se você tiver pelo menos uma semana para poder decidir se vai judicializar ou não, tente a ouvidoria. Eu já consegui muita coisa com ouvidoria. Inclusive, para advogado, é muito melhor apesar de você cobrar mais barato, você ter decisões mais rápidas, porque você pode ter várias decisões durante o mês. Então, já que você tocou nesse assunto, deixa eu mostrar outra situação para a vantagem que isso é para advogado e em busca da não judicialização. Por isso que eu quero falar isso para vocês. Uma ação muito bem cobrada de judicialização da saúde, da entona, muito bem cobrada, uns R$8.000, certo? Sendo que essa vai demorar uns quatro anos, dá R$2.000 por ano. Está certo? R$2.000 por ano. Vamos fazer essa conta aí, R$2.000 por ano. Para fazer uma operação, se um cliente lhe contratar e você, se você cobrar um salário mínimo, R$1.000, R$1.000, para tentar resolver isso de maneira administrativa, via a ouvidoria da operadora de plano de saúde ou via a ANS, você consegue fazer umas dez operações dessas durante um mês. Entendeu? Ou seja, até financeiramente para o advogado é muito melhor tentar resolver por via administrativa do que judicializar. E aí eu digo muito isso, parece um contrassenso, eu, advogado, tente ao máximo evitar a judicialização. Existem canais para se evitar a judicialização. Uma, a própria operadora, através de sua ouvidoria, outra, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem um escritório aqui em Fortaleza. Ela vai para aquele para o BS Design ali na Avenida Desbargador Moreira. Ela saiu lá da Dom Luiz e está indo para lá. O atendimento é ótimo. O atendimento da ANS é ótimo. Tentem evitar isso, porque vocês vão dar mais rapidez ao processo e financeiramente vai ser melhor para vocês também. Para vocês, para o cliente de vocês, para vocês como beneficiários. Entenderam? Só lembrando, assim, que isso vale para outras questões, não só saúde, energia, as concessionárias, serviço público, você primeiro procura o órgão e recebe a negativa. Vai procurar a ouvidoria da concessionária ou da empresa, aí só se não tiver resposta ou ela for negativa da ouvidoria é que você procura o órgão regulador, a agência, ok? Se você for direto para a agência, às vezes ele nem recebe, ele primeiro espera, indica você tentar a ouvidoria. Porque, inclusive, se você for judicializar e juntar todo esse material que você já pegou, a tendência de você ter resultado positivo na judicialização é maior e mais rápida. Entendeu? Obrigada pelas explicações. Só rapidinho, professor, não sei se já chegou a algum tipo de demanda nesse sentido, mas eu tenho visto, por exemplo, a Unimed, ela nega muito o exame de nutricionista, como se nutricionista não pudesse requisitar exame, só pode ser se for com o médico. E aí, eu estava conversando com o amigo que é nutre e ele disse que não existia isso, que já tinha um problemático com o conselho de nutrição para reverter esse tipo de restrição. Existe realmente essa proibição? Isso é legal? Como é isso? Eu acho que, como eu estava dizendo, a Unimed tem um trabalho muito sério, a doutora Gerusa, que é a gerente jurídica da Unimed, ela tem um trabalho muito sério nesse sentido. Eventualmente, e aí, Lilia, há muita falha de comunicação dentro da própria operadora. Sabe, algumas definições que são estabelecidas no âmbito da diretoria jurídica para poder não mais negar esse tipo de coisa, às vezes demora para poder chegar na parte operacional lá da operadora para ela deixar de negar. Sabe, de forma que, pelo menos na Unimed, eu acho que a probabilidade é pequena de haver algo nesse sentido. Mas, como eu estava dizendo, quem manda é o dinheiro. E pode ser que haja alguma determinação de dizer, para esse tipo de coisa, dificulta. Só dá se ele insistir. Já da Pivida, não. Acho que há uma maior probabilidade deles negarem. Sabe, porque é uma empresa cuja ética é empresarial, não é... É muito mais empresarial do que na área de saúde. Sabe, eu estou dizendo, não estou dizendo que esteja certo ou que esteja errado. Na verdade, do meu ponto de vista, está errado. Mas, sob o ponto de vista ético, de maneira mais ampla, é legítimo que eles procurem maximizar o lucro deles. Sabe, sob o ponto de vista econômico, tá? Sob o ponto de vista humanista, é completamente execrável uma situação dessa. Na Pivida, há uma probabilidade muito maior disso acontecer. Na Unimed, no encanto. Agora, como estou dizendo, procura a ouvidoria. A ouvidoria, vou te contar. Eu, meu pai, já no final de vida dele, a gente precisou bastante de operadores de plano de saúde. E o que era negado, um bate-pronto assim, eu rapidinho conseguia com a ouvidoria e fiquei assim, de queixo caído. E aqui vale, para falar bem, deixa eu falar bem, da Unimed Ceará, era como se fosse o advogado meu dentro da Unimed Ceará. Sabe, impressionante o que eles fizeram. Vale a pena mesmo, vale a pena mesmo procurar a ouvidoria. Eles só negam aquela coisa que está escancaradamente fora dos regulamentos. Como, por exemplo, um medicamento que nem avisa o homologou. aí eles vão negar. Agora, um medicamento que é o visa o homologou, que não está no rol da ANS, mas que existe evidência científica ou que não é off-label, há uma probabilidade muito grande da ouvidoria do plano de saúde autorizar sem necessidade de judicializar. Vale? São vários pontos em específico, gente, que, mais uma vez, se vocês precisarem de qualquer orientação, aí eu me coloco como orientação de amigo mesmo através do professor Felipe, podem, estou à vontade, o que eu puder ajudar vocês, eu ajudo dando as orientações iniciais, o que fazer, como procurar, qual endereço, qual telefone, qual coisa desse tipo, estou à disposição de vocês, fique à vontade mesmo. Ok. Muito obrigado, professor Gerson, mais uma vez. Leila, inclusive, na sua pergunta, quem vai definir quem pode ou não receitar é a legislação que disciplina a profissão, então, se a legislação que regulamenta a profissão no nutrólogo, nutricionista, não sei qual o nome correto, se diz que ele pode indicar a realização de exames, etc, se ele tem competência, para isso, o plano de saúde não vai poder negar enfim, por aí. Mas, mais uma vez, para o professor Gerson, queria agradecer pela excelente exponação, por uma outra visão, na próxima aula, a gente vai entrar em si na lei 965B, de 98, queria que vocês já dessem uma olhada nela, enfim, mas toda essa introdução que nos dá maturidade para entender qual o papel das operadoras, o que é que ela tem feito para evitar certos pagamentos, como é que a gente se defende de reajuste, foram muito, muito interessantes, tá? Então, agradeço e fico com o convite para todo semestre a gente estar trabalhando junto. Estou à sua disposição e foi uma honra para mim ter participado desse grupo tão seleto. Muito obrigado mesmo. Ok, pessoal, então a gente na próxima aula segue, eu vou encerrar aqui a gravação, mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta não tem problema.